E a outra questão, lamentável, é que nós temos aqui, entrou aqui na Câmara Municipal, acabou sendo lido aqui os papéis protocolados aqui na Câmara Municipal dessa madrugada, o Sampa Preve 2. O Sampa Preve 2 que vai confiscar aposentadorias e pensões dos servidores, dos aposentados, dos pensionistas, vai aumentar o tempo de contribuição aqui de todos os servidores, né? E vai criar, gente, permite a criação de uma alíquota extraordinária, de uma contribuição extraordinária para além dos 14% que foi estipulado aqui no Sampa Preve 1, que é um absurdo. E tudo isso é um absurdo porque o prefeito Ricardo Nunes encaminha para cá com um argumento falso, argumento do déficit, a Prefeitura de São Paulo tem dinheiro em caixa, o comprometimento da receita com a folha de salário dos servidores é em torno de 36%, 37%, isso se deve, já vem há muitos anos nessa linha e não há necessidade alguma de encaminhar um projeto que ataque os servidores. Do outro lado, nós temos uma dívida ativa de quase 130 bilhões de reais, 130 bilhões de reais, uma falta de combate aos sonegadores aqui na cidade de São Paulo, temos aqui o subsídio dos ônibus, as OS, o dinheiro que vai para as OS sem nenhuma fiscalização. Então, prefeito Ricardo Nunes, é preciso, antes de atacar os servidores, antes de cobrar essa conta dos servidores, é preciso cobrar do setor financeiro, dos grandes devedores, que o setor financeiro está entre os grandes devedores da dívida ativa, para sanear a receita, para depois, se precisar, no segundo momento, discutir com toda a coletividade. O que nós estamos vendo aqui é, novamente, a boiada passando na Câmara Municipal, é um momento que nós estamos aqui, não tem ninguém no plenário, aqui nas galerias, a sociedade não participa, não é democrático, é aproveitando o momento da pandemia e passando a boiada também aqui na Câmara Municipal, com esse Sampa Prev 2, que é um absurdo, e a gente vai mobilizar aqui os servidores, servidores públicos, para vir em frente à Câmara Municipal, cobrar dos vereadores e vereadores, que não há necessidade alguma, nesse momento, de confiscar aposentadorias, pensões, fazendo com que professoras, professores, enfermeiros, bibliotecários, trabalhem até os seus quase 70 anos, vão morrer quase trabalhando aqui na Prefeitura de São Paulo, e é falsa, é falsa a informação de que a Prefeitura de São Paulo é obrigada a fazer essa reforma da Previdência. A Constituição Federal falou que é permitido fazer o ente que tiver dificuldade financeira, ele pode fazer, mas respeitar os limites constitucionais do governo federal. Então, o município não é obrigado. A receita da Prefeitura de São Paulo, Caixa da Prefeitura de São Paulo, consegue cobrir a folha de pagamento dos servidores, que eu disse, como eu disse, já concluí no presidente, gira em torno de 37%, 36%, e se for feito um trabalho, um planejamento para a cobrança da dívida ativa, para a cobrança dos sonegadores, e a fiscalização dos recursos que vão embora sem nenhuma fiscalização, tenho certeza, tenho certeza aqui, servidora e servidor público, que não há necessidade alguma desse Sampa Previdores, e a gente vai obstruir, vai parar a Câmara Municipal, presidente, porque é um absurdo esse projeto aqui na Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.